Música E o que acontece hoje? com essa escola? Sim, sim, porque é uma boa escola. Não é muito tempo. E nós vamos com muito bem. Então, eu acho que é uma boa escola. Olá, eu sou Nelly. E meu nome é? Meu nome é Eric Baijens. Eu sou o líder da primeira classe da Escola de Rijgersbos. O que você faz a essa escola? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu tenho que desenvolver em inglês. Mas eu sou o líder da primeira classe. Então eu regalo tudo. Com meus colegas e os seus ligaos. O que você acha que você acha que você acha? O que você acha que você acha que você acha que é? A sua escola é muito bom porque você acha que as suas crianças? Se você acha que é muito bom. Se você pode fazer isso. E claro que todos os seus ligaos vão para a segunda classe. O que você acha que você acha de alunos? Eu acho que nós temos muito gostos de alunos. A alunos de alunos são muito mais fácil em relação. E eu acho que não é muito interessante. O que você fez isso quando você veio aqui em SGA? Eu era um pouco, porque eu era de primeira classe. E eu acho que as pessoas vão gostar de alunos. Mas é muito bom. Vocês têm alguma coisa para os nossos amigos? Você tem alguma coisa para os nossos amigos? Você tem alguma coisa que você não faz? Você tem alguma coisa para os nossos amigos? Eu acho que há muitos outros. Qual é o melhor? Eu sei o importante, acho que é o sinalho que eu acho que é o painelho? O que eu acho que é o painelho? Tipo, a educação de aprendizagem, elas editam o trago em inglês, e nem um monte de aprendizagem. E elas têm todo oudo. Eles fazem várias leisuras. Há uma equipe de joguina, que é muito divertido. Nós temos cultura e cultura. Eles fazem tudo com theater e torneio. E nós temos também também dança. E isso é muito legal. Então há muitas possibilidades. E eu acredito que as crianças também gostam muito. O que você acha que é legal? Que há diferentes atividades. Como você acha que é? Você pode ir para a fórtklas, es pode ir para a ttô, Ou... 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 Ou o... Ok. É a maior diferença entre Goals e à coalesce. É, você pode morar para atendeurasoas. Como você pode estar em seis meses de curso? O que é o leueste ou o leueste? O leueste é o Nederlands, o leueste é o Engels... e... 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 Technique. O que você acha que é tão ansiado? A Engels. Eu sinto muito. E... Eu não gosto muito. Por que você acha que você tem muito ansiado para Engels? Às vezes eu acho que não sei. Às vezes eu também não sei. Ou a coisa que é um pouco mais difícil. Às vezes você tem alguma tips para os nossos espectadores que estão em grupo de básisschool? Às vezes eles precisam de vida e que isso vai funcionar. Às vezes você dura o lesão? De lessen duren 50 minuten. E soms você tem para o mesmo fac 2 lessen, então é 100 minuten. Existem outras maatregas para quando a crianças se apestam? Nós somos todos muito estrenos em peste. Porque nós temos que cada criança tem um bom prazer em casa. Então, quando ele apestam, vamos lá muito estrenos. E também tem uma classe de sua própria mentor. e também fazem todas as pessoas social e-vindem-se. Por que você escolheu a PSG? Porque a minha escola é muito legal. Es saíram de companhia da minha escola. Você já veio de várias novas? Qual é a melhor? 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 Um pouquinho angelo. A melhor? A melhor? Para a melhor? Para elas estão chegando ear elas? Para elas chegam, elas podem aprender. A melhor? A melhor? A melhor para poder entender as elas podem aprender. Para elas não podem avar, não, não. Você está a melhor? Sim, sim. Es dá para você voltar a ter taxado? Os crianças precisam de atleta de tempo quando eles estão em casa? Ok, eu vou dizer que muitas crianças vão ter tempo, mas quando as crianças vão ter tempo, você tem sempre na noite mais tarde. Então, às 18h00 você vai ter tempo para a escola. E a maioria das crianças vão ter tempo, então elas vão ter tempo, então elas vão ter tempo. Então, você tem alguma tips para as crianças que vão para a escola? Bom, vamos lá. E aí, tem um exame para as crianças? Eu espero que vocês tenham muito sucesso com a finalização do ano de basisschool. É um pouquinho mais importantes, porque você tem muito trabalho para começar com a nova escola. Então, muito sucesso com a escola. E aí, eu espero que as crianças de 1ª clas no ano. E aí, até a próxima. Até a próxima. Doei! E a tip de semana é Seja se e não se acompanha. E a rota tomada vai muito bem. Boa noite, isso é Guise Kids TV. A rota tomada vai para todas as pescoisas da Médelbare School. E o bloquinho vai na... O bloquinho vai na... Scholier e Durem, best, Bruno. Isso foi Wise Kids para o próximo. Doei! Tchau, tchau.